E uma mulher de 22 anos ficou ferida depois de ser atropelada em Muzambique. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Dá uma olhada. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato do acidente. Veja que tudo é muito rápido. Uma mulher deixa a calçada e atravessa a avenida, quando é atingida pelo carro. Veja novamente o momento exato do acidente. As imagens são impressionantes. O atropelamento aconteceu na avenida Coronel José Martins, no bairro Alto do Anjo, em Muzambinho. A vítima tem 22 anos. Quando a polícia chegou ao local, encontrou a mulher com sangramento no rosto e sentindo fortes dores. Ela foi levada para a Santa Casa. O motorista do carro, de 61 anos, disse que a mulher surgiu de trás de um caminhão que estava estacionado. Ele afirma que até tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Segundo a PM, a mulher faz uso de medicamentos controlados e estaria agitada minutos antes do acidente.